Foi o maior leilão de infraestrutura de 2020. São 7,34 bilhões de reais de investimentos. E 15 mil novos empregos gerados. Aproximadamente 2 mil quilômetros de linha de transmissão e 6 mil megavolts amperes de potência que são agregados ao nosso sistema. O resultado desse leilão mostra a confiança dos investidores no nosso governo, no nosso país. Mais do que nunca, é hora de gerar empregos e renda para a nossa população. Meus parabéns à Anel pelo trabalho. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar.